Eu sou muito orgulhoso e fiquei muito orgulhoso de ser técnico do Corinthians porque vi um torcedor nos apoiando o tempo todo e que ficou chateado no momento que nós tomamos o gol e começou a torcer e vibrar. E eu olhei para a arquibancada e digo assim, que orgulho. Porque às vezes as pessoas pensam que o torcedor, não, ele quer ferrar o adversário. Ele não quer, ele quer o bem para a sua equipe, ele quer construir a sua equipe. A rivalidade ela é da grandeza, ela não é da sacanagem, ela não é do escuro. Ela não é do faz de conta, ela não é dessa forma. 48 do segundo tempo, Corinthians dentro do Bahia procurando o placar e o torcedor nos apoiando. E toda uma direção, cara, que orgulho, a torcida o tempo todo dentro com a gente. Esse tipo de coisa me... E não é ser polieira não, é colocar ao lado, ter uma grandeza maior no esporte. E aí 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 E aí